Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o nosso vídeo vai ser, assim, mais uma conversa com vocês mesmo pra contar que hoje, exatamente hoje, estamos completando um ano de canal aqui no YouTube. Exatamente um ano atrás eu postava o primeiro vídeo aqui e realmente, gente, eu não esperava que hoje, né, a gente estaria com esse número de inscritos aqui no canal. Eu me lembro, olhando atrás, lá atrás, que quando eu comecei o canal a minha meta era atingir os mil inscritos, né, dentro de um ano. Então, eu não esperava realmente que com um ano de canal eu já teria aí, né, somos praticamente 18 mil aqui nesse canal. Então, realmente, eu não esperava que estaria atingindo esse número de pessoas aqui no canal. Mas, graças a Deus, é claro, e a vocês também que estão sempre nos acompanhando, que realmente gostam de assistir os meus vídeos, podemos chegar a esse grande marco, né, do canal. Pedir a Deus que abençoe cada um de vocês que estão sempre aqui nos acompanhando, que curtem os nossos vídeos, isso é muito bom, é muito gratificante, porque quem começa um canal no YouTube sabe que não é fácil, não é fácil crescer no YouTube. E eu tenho, assim, gente, todos os dias eu tenho aprendido, eu tenho lutado pra conseguir melhorar cada vez mais os meus conteúdos, pra vocês sempre gostarem de estar assistindo meus vídeos. E, mesmo assim, tem horas que a gente se empenha tanto, leva horas gravando, editando, e, mesmo assim, os vídeos, às vezes, não têm tantas grandes visualizações como a gente espera. Então, acaba sendo um pouco decepcionante, sabe? Tem horas que eu sinto, assim, um certo desânimo, tem horas que dá vontade de desistir, dá uma pausa no canal, mas, ao mesmo tempo, eu também paro e penso que, eu acredito que tem pessoas que gostariam de estar onde eu estou, com a quantidade de inscritos, com os números de visualizações do meu canal. Então, eu penso também aos motivos que me fizeram começar o canal, o que me levou a chegar até aqui, sabe? Então, isso acaba pesando muito. Mas, também penso, gente, que tem, realmente, pessoas aqui que gostam de assistir a gente, né? Que acompanham todos os vídeos, que comentam, que deixam seu like. Então, por vocês, eu sempre tento reunir forças pra continuar mantendo esse canal e dizer pra vocês que a expectativa que eu tenho, assim, pro futuro do nosso canal é manter, com certeza. Pode ser que, em algum momento, eu dê uma falhada ou outra aí com os vídeos com vocês. É porque, realmente, eu estou com, estou, assim, com outros planos, né? Pra tentar ganhar um dinheiro, né, gente? Porque, só do YouTube, por enquanto, com as visualizações do meu canal, não tá dando pra ter um ganho, assim, significativo, sabe? Não é, ainda, o que eu espero. Eu sonho, ainda, futuramente, realmente, ter um ganho aí que eu possa ficar, realmente, feliz, tranquila, né? Pra quem não sabe, gente, não é o número de inscritos que vai fazer você ter um ganho legal no YouTube. Depende muito das visualizações. Por isso que, muitas vezes, a gente acaba desanimando porque você compartilha um vídeo e ele não tem, assim, tanto desempenho, né? Não tem, assim, um bom desempenho. Então, isso é o que acaba desanimando. E eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que trabalha com o YouTube, sabe? Que não é fácil conseguir ganhar visualizações. Por isso que eu sempre tento, assim, melhorar, gente. Cada dia que passa, melhorar nos meus vídeos. Ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Por isso que, às vezes, vocês veem em um formato diferente de vídeo porque eu vou testando pra ver o que o público está mais gostando, né? Porque a gente quer alcançar mais pessoas através dos nossos vídeos. Então, eu sempre estou tentando melhorar, mudar alguma coisa. Ver o que eu estou errando. Porque não é fácil, gente, a gente gravar um vídeo e ficar ali horas gravando, editando. E não ter aquela visualização que você espera. Então, isso é bem desanimador, sabe? Mas é isso. Eu acho que faz parte. Eu acho que, na vida, nem tudo são flores, né? Pra tudo na vida é assim. Nem sempre você vai estar com aquela expectativa boa, animada pra fazer tudo. Então, vai ter horas que realmente você vai estar desanimada, né? Então, eu acho que isso faz parte da vida mesmo. E é isso, né, gente? E dizer pra vocês que eu pretendo, sim, continuar com o canal. Como eu falei pra vocês, pode ser que eu não poste vídeo com tanta frequência, mas eu vou tentar não falhar com vocês. Mas é porque realmente eu estou trabalhando em outros projetos pra tentar ter um ganho melhor. Porque realmente, por enquanto, o YouTube não tá dando, tá? Então, a gente tenta buscar outras formas, né? Pra conseguir ter uma renda legal, né? Porque, apesar do meu marido ter a empresa dele, eu queria poder ter a minha renda própria, sabe? Porque ele que cuida praticamente 100% da empresa. Então, eu gostaria de ter a minha renda. Então, eu tô tentando buscar no YouTube como minha forma de renda, mas, por enquanto, não tá sendo um ganho esperado, né? Claro que eu oro e espero em Deus que futuramente a gente consiga ter aí um ganho bem legal pra depender exclusivamente do YouTube, né? Mas, por enquanto, não tá dando. Então, a gente vai buscando outras formas. Então, por isso, pode ser que eu dê uma sumida ou outra aqui do canal, mas não vou abandonar vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Eu não vou desistir de vocês. E dizer pra vocês que eu estou, assim, realmente realizada por chegar a um ano de canal com 18 mil inscritos. Então, isso é realmente uma realização, né? De um sonho que eu consegui alcançar até mais do que eu esperava. Então, isso é uma benção de Deus. E que só Deus e quem me conhece sabe que, realmente, quando eu comecei o canal, começar no YouTube foi um desafio muito grande pra mim. Eu não sei se vocês conseguem perceber, através dos meus vídeos, que eu sou uma pessoa muito tímida, mas muito tímida mesmo, a ponto de, quando começo a falar em público, eu já começo a gaguejar, as palavras não saem. Então, gravar vídeos pro YouTube foi, assim, realmente um desafio pra mim, né? Pra lutar contra esse bloqueio que eu tenho, né? Que é a timidez que realmente me atrapalhou e ao longo da minha vida. Então, quando eu comecei a gravar vídeos, foi muito difícil. Se me sentar, assim, e falar de frente pro celular, foi muito difícil. Hoje, eu vejo que eu evoluí bastante, consigo falar com mais naturalidade olhando pro celular. Então, isso realmente foi um transformador. Foi transformador na minha vida. Então, o YouTube, ele foi além do que simplesmente ter um canal aqui. Muito mais do que ter um ganho do YouTube. Realmente, ele foi, assim, transformador, né? Na minha vida, né? Como pessoa. E eu sei. Eu sei que eu ainda tenho que aprender muito. Preciso desenvolver muita coisa como pessoa. Melhorar muito mais nos meus vídeos. E a gente estará, assim, sempre em evolução, né, gente? Então, pode ser que a Mônica que vocês estão assistindo hoje não seja a mesma daqui a um ano, né? Porque realmente a gente está sempre evoluindo, mudando de opiniões, de pensamentos, de gostos também, né, gente? A gente acaba mudando bastante. Então, pode ser também que o estilo do meu conteúdo hoje, daqui a um ano, pode ser que esteja aí um pouco diferente também, né? Então, a gente vai estar sempre evoluindo, sempre tentando melhorar, tentando fazer sempre o melhor para vocês. E é isso, né, gente? Então, dizer para vocês que eu estou imensamente feliz, agradecida a Deus, primeiramente, e a vocês, né, que fizeram tudo isso ser possível aqui nesse YouTube. E realmente eu não esperava estar onde eu estou hoje. então, isso é muito gratificante, poder conseguir estar nessa fase que eu estou hoje. E é isso, gente. Pode ser que eu dê uma sumidinha de vez em quando aqui, mas me perdoem. É porque realmente ainda não consegui colocar ordem na minha rotina para tentar conciliar tudo isso, né? Canal do YouTube, algumas postagens também no Instagram, todas essas coisas tomam tempo da gente. a internet realmente toma muito tempo. E de vez em quando também tenho que estar assistindo alguns vídeos para aprender a desenvolver, né, algumas coisas no meu canal, para fazer o canal crescer cada vez mais. Então, é isso, tudo isso toma tempo, né? Daí a gente tem que equilibrar com os cuidados da casa, tem que dar atenção para a Melissa também, para o marido. Eu sei que eu preciso criar realmente ali uma organização da minha rotina, porque tem horas que eu sinto que o dia passa tão depressa e parece que eu não fiz nada, sabe? Então, eu ainda estou tentando organizar a minha rotina para conseguir sempre manter ali uma rotina certinha com vocês de vídeo, postagens no Instagram também, né, que a gente não pode deixar as duas plataformas de lado, porque ambas ajudam a gente a crescer, né? É uma fase, assim, que eu ainda estou tentando me organizar, tem muita coisa acontecendo por trás. Realmente é uma coisa que eu estou precisando fazer na minha vida, que é uma organização da minha rotina, para conseguir conciliar tudo isso no meu dia a dia, né? E a expectativa que eu tenho, né, para o futuro do nosso canal é crescer cada vez mais, com certeza, né, fazer, aumentar esse número de inscritos, aumentar as visualizações que eu acho que o meu canal está precisando e também trazer novos vídeos para vocês, né? Podem deixar para mim aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão de vídeo também ou o que vocês gostam mais de ver no meu canal também, deixe para mim aí nos comentários, tá? E eu quero estar trazendo mais vídeos, assim, em breve, se Deus quiser, gente, em breve eu vou estar trazendo vídeo de diário de obra, gente, que se Deus quiser, esse ano, já estamos praticamente no meio do ano, mas é muita coisa acontecendo, então a gente não está conseguindo correr atrás disso, mas pelo menos esse ano a gente já vai começar a trabalhar o projeto da nossa casa, então, se Deus quiser, em breve a gente vai ter aí o projeto da nossa casa e a gente vai começar a compartilhar com vocês o diário de obra, para quem gosta de assistir o diário de obra, vendo cada evolução da casa acontecendo, se inscreva aqui no canal se você chegou nesse vídeo por acaso que eu vou estar compartilhando, se Deus quiser o mais breve possível, eu quero estar compartilhando isso com vocês, então terá vídeos novos aí para vocês acompanharem, além de vídeos de rotina, vídeos de faxina, então terá mais um tipo de conteúdo para vocês estarem aqui nos acompanhando, né, então essa é a minha expectativa para esse ano, né, para esse próximo ano do canal, muita coisa ainda vai acontecer nesse canal, se Deus quiser, muita coisa a gente vai conseguir compartilhar com vocês, então é isso que eu queria falar para vocês, né, agradecer vocês por esse um ano de canal, por vocês estarem aqui nos assistindo, e dizer que vai ter muita coisa legal ainda, se Deus quiser, aqui nesse canal, e eu espero contar com vocês aí, para estar nos acompanhando nos próximos vídeos, tá, então é isso, gente, eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês, um vídeo bem rapidinho aqui para contar, né, sobre esse aniversário, nosso primeiro aniversário de canal, e para agradecer vocês também, e dizer que podem contar comigo, que eu vou continuar gravando vídeo para vocês, tá, e me perdoem se eu der uma falhada ou outra aí, e é isso, gente, fiquem com Deus, um grande beijo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau!